Oh, meu amigo, meu herói, Oh, como dói saber que a ti também corrói A dor da solidão. Oh, meu amado, minha luz Descansa tua mão cansada Sobre a minha, sobre a minha mão A força do universo não te deixará O lume das estrelas te alumiará Na casa do meu coração pequeno No quarto do meu coração, menino, no canto do meu coração Espero agasalhar-te à ilusão Oh, meu amigo, meu herói Oh, como dói saber que a ti também corrói A dor da solidão Oh, meu amado, minha luz descansa Tua mão cansada Tua mão cansada Sobre a minha, sobre a minha mão A força do universo não te deixará O lume das estrelas te alumiará Na casa do meu coração pequeno No quarto do meu coração, menino, no canto do meu coração Espero agasalhar-te à ilusão Oh, meu amigo, meu herói Oh, meu amigo, meu amigo Oh, 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 meu amor Legenda Adriana Zanotto